Aê, pasão lucos, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do tio louco E galera, eu estou de novo aqui na Imperial Game junto aqui do Leonardo, né Leonardo Aê, olha gente, se vocês quiserem comprar games, consoles, acessórios, tudo para videogame Por um preço barato, com uma boa aí assessoria, conhecimento de game, assistência técnica, suporte O cara é o Leonardo Pode vir aí, porque a gente vai fazer um preço legal aí pra vocês aí. Preço, uma garantia, tudo certinho aí. E o que você tem de voar essa semana aí? Essa semana tem tudo aí, ó. Chegou coisa nova aí, ó. Play 4 dourado que estava em pauta aí. Chegou agora no mercado já novamente, né? Apertei a edição da bufada, né? Vamos falar um pouquinho dos valores dessa semana aí, né? Primeiramente, né? Vamos falar logo do... O líder de venda, né? É o Playstation 4, modelo de 1TB, né? Versão 2115, né? Essa versão nova, o zero lacradinho, ele vai estar saindo pra 1.250, né? Essa semana, né? Essa semana, lembrando que os preços são valores semanais, né? Pode ocorrer uma alteração de valor de uma semana pra outra, né? Mas a gente vai sempre tentar fazer o melhor preço com os nossos clientes aí, pra vocês virem aí a gente fazer um parceria legal aí com vocês. Principalmente vindo dizendo que veio pelo canal do Tio Lobo, não esqueçam isso. Vem aí que a gente ainda vai mandar mais um brindezinho aí. Fora o preço bom, a gente vai mandar um brindezinho aí ainda, né? Lembrando, muita gente tá perguntando aí, né? Quanto à entrega dos aparelhos, né? Se a gente tá enviando, se tem enviando pra outros estados. No momento, a gente ainda tá fazendo a venda só presencial, somente na loja. Posteriormente, a gente vai tá resolvendo os três. A gente já tem o site, tá pronto já. E a gente tá resolvendo alguns parâmetros ainda pra gente poder enviar pra outros lugares do Brasil. Mas jogos dá pra vender pra outros estados, né? Uma coisa de jogo, se você precisar de jogo, liga pra gente aí que jogo a gente consegue enviar pra vocês aí. Jogo pode vender à distância. A gente tem tudo. Jogo que você precisar de jogo, a gente tem tudo aí também, né? Vamos continuar nos preços dos Play 4 aí, né? Play 4 hoje, pacotes bem legais também, ó. Daquele barbeló, esse vai ser a promoção da semana, hein? Promoção semanal essa daqui só pra sexta, sábado e domingo. E segunda-feira até a próxima semana aí a gente consegue consertar o mesmo valor. Proveio. O aparelho com os três jogos, sempre caixinha lacrada, americano, padrão 20, 15 já, que é a modelo mais nova. Com os três meses de plus e caixa lacrada. Vai sempre lacrado os aparelhos. Nessa semana vai estar R$ 1.340,00. Já baixou. R$ 1.340,00. Já baixou na semana passada. Já acaba com o preço, ainda baixamos mais um pouco aí. Pra galera do canal, hein? Pra galera até segunda-feira, hein? Toda semana a gente vai fazer uma promoção nova aí. Toda semana a gente vai pegar uma mercadoria, sempre as que mais saem. Não adianta fazer promoção na mercadoria aqui no Tegido, sempre na mercadoria que mais sai. E outra, tanto nesse aparelho, tanto na edição do rapé de canto também. Nesse aparelho ou nessa versão também, que também vem os três jogos. Porque é um dos dois padrão, a gente vai estar fazendo R$ 1.340,00 essa semana. Lembrando, garantia de um ano total pra troca, dois de suporte. A gente vai testar na hora, vai configurar, vai atualizar, vai fazer todos os testes. Se você tiver dúvida com o seu funcionamento, a gente já atira aí na hora. Se quiser criar sua conta na PSN, ativar os três meses de Plus, a gente já ativa na hora aí também. Pra deixar tudo ali 100% testado já. Lembrando que há três meses de Plus, só esse mês, você com a Plus já tá ganhando o Bloodborne. E o Hashed Link também, tá vendo aí na Plus. Mas o Bloodborne, pô, é um jogaço que você compra, já ganha mais o Bloodborne na Plus. Porque ele tem fora os jogos que vão vir nos outros dois meses da Plus. Porque eles são três meses de Plus. Então você compra, já tá levando três jogos, mais esses jogos da Plus que vai vir mensalmente. Começando com o Bloodborne, que nesse mês é um jogaço. No mês de Março aí na Plus. É, a partir do dia 6 tá liberado, né? Isso. A partir do dia 6 já vai ter Bloodborne. É um jogo top, só o jogo Bloodborne já custa mais de 100. Então no primeiro mês de Plus que já ganhou já os três meses e mais um pouco aí ainda. É isso aí. Né? E ó, também ó. Nada em falta, mas a gente conseguiu comprar aí. Ó, o dourado aí. Não, essa máquina é punida, é diferenciada mesmo. Versão dourada, né? Lembrando, ele já vem com 1TB de HD, né? Já vem com armazamento bem legal pra você não ter problema lá nos HD do aparelho. Consigo te fazer nessa versão pra 1470. Já de 1TB, a mesma garantia, tudo certinho também. Né? Pra quem quer uma adição especial, essa daqui é... Essa é a mais diferente de todas. Eu, cada um, cada um, né? Mas pra mim, essa é o que eu acho mais legal. O aparelho que eu acho mais bonito. E os detalhezinhos com o troninho, né? Eu reparei no camuflado aqui, galera. Não sei se vai dar pra pegar aí. Mas o camuflado são controles também. Controle, controle. É o formato do controle do Play 4. Então tem um controle aqui, outro aqui, outro aqui. Muito legal essa ideia de colocar os controles misturados no camuflado aqui. Muito diferenciada essa versão aqui do Play 4. E ele é brilhoso. Ele não é fosco, não. Ele ainda é brilhoso ainda. E o calcidante que vem com ele é na mídia física ainda. O meu CD é na mídia física. É o próprio CD. E ainda depois você pode utilizar como moeda de troca ainda. Nessa versão eu vou conseguir fazer pra 1450 reais. Nesse final de semana aí. Preço top, lacrado, personalizado. Tudo certinho já. Né? O que mais você tem aí de bom pra mostrar? É verdade, né? Essa semana aí pra galera. Tem uns braços também que é os bichão, né? Que não pode faltar. Todos eles é o 7115. Né? 7116 que é o branco também, né? Que é o padrão mais novo. Né? Padrão americano. 7115. Essa semana vai estar saindo pra 1690 reais. Né? Máquina nova, zero hora. Padrão 71 que é a última revisão do console já. Né? E na versão branca vai estar saindo pra 1750. Né? É um aparelho de sal limitada também. Que é muito difícil de encontrar também. É diferenciado. Esse branco é lindo. Difícil de encontrar. Ela é um mercado que vende bastante. E toda hora ela entra em troca. Porque vem, chega, vende mais rápido também. E vai estar saindo pra 1750 reais. É um preço bem legal aí pra vocês virem aí. Lembrando. Vim e falou que é do canal do Chumet. Que a gente ainda vai mandar um brindezinho ainda. Fora os preços legais, ainda vai mandar um brindezinho aí. E aí galera, vamos continuar aqui. A ver as promoções dessa semana aqui. Manda ver. Isso aí. E aí, Léo. Se você manda aí, dá. Xbox, Sony S, que é o mais novo, né? A última configuração. 500 gigas vai estar saindo pra 1020 milhares. 500 gigas, última versão. Bom preço, hein? Certinho. Bom preço. Bom preço. De plástico, do carrinho. É muito foda. Muito, muito maneiro. Eu mesmo vou ser obrigado a pegar um Xbox por causa desse jogo aí. Que ele é fantástico. Bem pra ninguém. E essa semana vai estar na promoção também. Pra 1099 reais. 1099 reais. 1099. Então compensa bastante. É um jogo que certeza que você vai gostar. Quem gosta de corrida, 100% de certeza que vai curtir o jogo. Lembrando, gente, que olha só. Uma das grandes vantagens do Xbox é que você, quando comprar o aparelho, você pode assinar o Game Pass, que te dá acesso a mais... a 100 jogos mensais. É muito jogo. Então pra quem tá começando, vai comprar o aparelho agora, você compra o aparelho, assina o Game Pass, que é baratinho, por mês, muito mais barato que comprar um jogo e você tem acesso a 100 jogos. Isso é uma grande vantagem aí do Xbox. Com certeza. 12 reais por mês, baratinho por mês, você vai ter uma lista de mais de 100 jogos pra baixar então, pra primeiro aparelho, pode dar pra uma criança, se não é um mês, você vai baixar o jogo até umas horas, já vai dar pra ele curtir bastante. Muito jogo pra galera. Ele chegou a vontade já, né? Também tava em falta, mas também chegou. A máquina de 1TB de HD, né? Também o mesmo esquema, o One S 1TB, padrão americano também. Nessa versão a gente vai estar fazendo aí, nesse final de semana, pra 1.180 reais. Tudo zero lá pra dia. E lembrando, quem falou que é do canal, vai ganhar mais um brinde aí ainda. Não esquece, né? Pode vir aí. Não esquece. Não esquece. Isso, vem o canal do último louco aí. Pra quem gosta de acessórios, os controles diferenciados, acessórios, alguma coisa assim. Porque a gente tem headset, né? Vamos falar dos controles, ó. Controle branco. Branco, padrão normal. Branco ou preto, sai no mesmo olho. Nessa semana a gente vai estar fazendo pra 190 reais. A gente abaixando mais um pouquinho. E aí ainda tem os edições especiais, ó. Edições especiais, ó. Puxado, né? Que se apare... Esse controle é o mais bonito que eu vi até hoje. O Minecraft também dispensa comentário. Eu gosto do Minecraft. Eu gosto, cara. É o mais vendido. A gente mou. Esse controle aqui é molecada pra sair na hora. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu já fiz muito vídeo de Minecraft no meu canal. Eu curto. É o sandbox, né? Sim. Muito legal. Bem legal. Qualquer uma edição especial a gente vai estar fazendo pra 260. 260 é a edição do Minecraft ou Shadow. A gente vai fazer o mesmo valor. Personalizado. Quem tem vai ter um controle diferenciado lá. Headset aí, ó. Pra quem gosta de jogar online, né? Quem gosta de jogar online com aparelho lá. E aí a gente já tem o headset. Já vem com o adaptador. Pra quem tem o controle do modelo antigo. E aí a gente já vem com o adaptador já. Legal. Essa edição com o adaptador a gente vai estar pagando pra 270 reais. Tudo tá baixando, galera. Tudo tá baixando em 10 horas. Preço bom. Só pro canal essa semana, hein, galera. Aproveita. Tudo isso que tá baixando. A gente tá fazendo a promoção legal. Também tem controle personalizado aí também, né? Pra você que tá querendo um controle diferenciado e tal. Já tem o preto que é um de outra cor. A gente tem todas as cores aí, ó. Tem o preto, né? O de edição a verde. Tem o preto, tem o preto, tem o azul, né? Tem todas as cores, ó. Vem, ó. Ainda tem mais cores aí ainda. Ó, prata. Tem branco, prata. Ó, caiu um aí. O dourado. Tem branco, dourado, tem todas as cores aí. Esse aqui é um controle diferenciado. A gente vai ter aí pra oferecer também. Né? Todas as cores a gente tem. E também, ó, tem um controle personalizado. Esse daqui é poucas agulhas que tem, ó. A edição do teste, né? Ó, o controle é muito bonito. Ele é todo personalizado, gravitado. Não é adesivo, não. Ele é todo gravitado mesmo. É um controle bem bonito. Pra essa semana vai estar na promoção. O preto, a gente vai estar fazendo R$ 180,00. O colorido, branco, azul, vermelho. Vai estar saindo pra R$ 210,00. Prato e dourado, R$ 220,00. E a edição do teste, ele vai estar R$ 230,00. Opa, bom preço. Bom preço. Bom preço. E tem pra quem quiser qualquer cor, vai ter aí. Né? Tem gente que quer um, não tem outro. A gente vai ter todas as cores aí também. Tá? Tem a câmera também do PlayStation 4, que tá saindo bastante também. Né? Que o pessoal jogar o Just Dance, né? Gosta de um joguinho de aventura. A gente vai estar fazendo essa semana pra R$ 250,00. E a galera que faz live no YouTube também, pra poder fazer live no YouTube. A câmera direto do Play 4 é muito bom também. E a câmera dela, a qualidade é muito boa. A qualidade dessa câmera aí é fenomenal. A qualidade bem legal da câmera. E essa é a modelo novo, né? Além do seu modelo novo, ela vem com pedestalzinho já. Tem umas que é mais simples, ela não vem com pedestal. Essa já é a modelo novo. Legal. Se eu dou. 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 Tem pros Nintendistas também. Pra quem quer o Nintendo Switch, a gente tem aí também preço legal. Nintendo Switch é versão cola. Agora a gente não vai ter pra mostrar, né? A gente vai ter o Simpsons também. Amanhã de manhã a gente já tem já. Versão cola, Nintendo Switch, padrão americano, novo, lacrado. Também mesmo esquema da loja. Vai tá saindo pra mil quatrocentos e setenta reais. Bom preço do Nintendo Switch. Baixando mais dez. Você viu, né? Sim, mesmo, mesmo. Na verdade eu tô baixando mais dez. Pra galera do canal, hein? Sempre a gente tá fazendo um pouquinho menos pra girar mais. Pra deixar vocês muito contentes aí. Fazer uma promoção legal aí. Joguinho também do Switch também. A gente tem bastante título aí também. Tem Vário, tem Zelda, né? Tem todos os títulos também. Pode ir. Galera, e jogo de Switch aqui, o preço é excelente, né? Manda ver. Legal. Jogo do Switch, ó. Qualquer um dos três. Qualquer um dos três títulos, que é um dos mais vendidos que tem, a gente vai tá fazendo duzentos e setenta reais. Baixando mais dez também. Todos os jogos vão fazer duzentos e setenta. Qualquer um dos três títulos. E vai ter uma promoção aí do carregador dele também. O carregador do Switch a gente vai tá fazendo pra cento e oitenta reais. Já o carregadorzinho já original, tá meio ladrado, tudo certinho já. Cento e oitenta reais o carregador. E jogos de outros consoles. Tem? Ah, tem tudo aí, ó. Ainda chegou bastante jogo que tava faltando, ainda chegou bastante título aí. Então vou mostrar aí. Lançamento não teve, mas tem bastante título aí. E essa semana vai ter promoção de jogo aí, ó. A gente vai fazer duas promoções, top pra semana aí. Promoção de jogo aí, ó. Os jogos mais vendidos que tem. Vai tá na promoção aí, ó. Todo mundo fez promoção do Call of Duty. É, cento e setenta, cento e oitenta. Então, essa semana, ó, um meia a cinco. Um meia a cinco, o Call of Duty WW2. Shadow of Colosso, cento e trinta e cinco reais. O Assassin's Creed Origins a gente vai tá fazendo pra um oito cinco. Né? Preço top pra essa semana aí. Todos os jogos é nacional, tudo em português e jogos aí também. Né? Preços bem legais aí. E galera, eles têm uma excelente variedade de jogos aqui. Tanto de Playstation 4, quanto de Xbox One. E não esquecendo que também do Switch o preço tá maravilhoso. Então, se você tá afim de comprar jogos aí, procura aqui. Sem esquecer de dizer que veio pelo canal aí do Tio Louco, hein. Sem contar, ó. Todo mundo dá atenção no jogo de adulto, né? A gente pega bastante jogo de infantil também. Tem com a criançada lá. Pode vir aí que a gente vai ter bastante jogo de criança, ó. Planta vs. Zombie, Lego Worlds, Rayman, Kinnak 2, Sonic Forces, Batman 3, né? Tem uma grande variedade de jogos infantil, ó. Carros 10, jogos bem vendidos também. Ah, esse daqui é campeão, né? Esse daqui tem esse comentário, né? Esse daqui é 80% das crianças joga. Né? Minecraft, Lego Super Heroes 2, que é o último Lego que saiu. Né? Pode vir aí que a gente sempre vai fazer preço legal nos jogos também. Aí, galera. Então a parada é a seguinte aqui. Toda semana a gente vai estar trazendo aí as novidades, promoções, preços bons. Aqui na Imperial Games, junto do Leonardo aí. Beleza? Beleza. Isso aí. Toda semana a gente vai fazer uma promoção legal. A gente vai pegar uma peça aqui mais lente. De acessórios, de jogos. Sempre vai ter uma promoção. Uma de aparelhos, uma de roupa. A gente vai fazer sempre uma promoção bem legal aí pra vocês aí. Né? Fazendo preço legal, uma garantia, tudo mais top. Vamos testar. Se você tiver qualquer dúvida, vai estar o nosso WhatsApp, nosso telefone. Se a gente puder te ajudar em qualquer coisa, pode ligar pra gente. Se tiver dúvida, né? Conta o funcionamento de aparelho. Qualquer coisa que você tiver. Sobrevenda, suporte. Pode ligar pra gente aí. A gente vai fazer um esquema legal pra vocês. Lembrando, fala que veio no canal, que a gente vai dar um brindezinho pra vocês aí. Né, gente? Além de fazer um preço legal, a gente vai agregar um brinde aí pra vocês aí. Tá bom? Beleza. Feijou? Feijou. Muito obrigado aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tem pra ajudar vocês aí. É isso aí, galera. Muito graças a audiência sempre. E valeu, como sempre. Beijo a todos. Que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau!